E também, até o final do programa, você vai descobrir comigo a transformação no visual e na autoestima da Carla. A Carla que já tá aqui comigo no estúdio, chega mais Carla, mas chega de costa porque eu quero manter o suspense, bem pertinho de mim. Suspense pra galera de casa, porque eu já vi tudo, eu já sei tudo, Carla tá maravilhosa. Carla é aquela pessoa que quando eu a vi antes do transformação, mas poxa, que mulher linda, que mulher bonita, mas sempre tem um negocinho pra mudar, né Carla? A Carla fica aqui comigo até o final do programa, viu? Não sai daqui e você de casa também não sai daí. Bom, você já sabe, né? A cada 15 dias aqui a gente tem o quadro transformação e hoje a Carla chega pra falar disso, viu? Bom, eu comecei o programa falando hoje da Carla, que tá gatíssima aqui do meu lado, porque você sabe, né? A cada 15 dias a gente traz uma moradora aqui de Três Lagoas, Nua Casa é Sua. É uma forma que a gente encontrou de trazer a nossa audiência, vocês aí de casa, pra dentro do A Casa é Sua, né? Não só nós do A Casa é Sua que vamos pra sua casa, você vem aqui pra casa também, porque afinal de contas a casa é sua. Pra isso a gente criou o quadro transformação e daí a gente transforma mesmo, mas é aquela transformação de dentro pra fora. A gente mexe com toda a autoestima da mulherada, não tem uma que vem aqui que não admite isso. A sortuda da semana é a gatona Carla Sabrina Barbosa. Tá bonita, hein? Tá bonita? Quer dizer, eu falei que a Carla já é gatona, mas hoje ela tá babadeira, hein? Carla tem 38 anos, moradora do bairro Setsu aqui na nossa cidade, mãe de quatro filhos, casada e muito bem casada, então você tira o olho, viu? E pra aguçar a sua curiosidade, eu vou pedir pra minha produção colocar aí na tela a imagem de como a gente encontrou a Carla. Ah lá, você tá vendo? Assim que a Carla chegou pra gente, né? Ali já tava quase que no meio do processo do banho, de loja, de salão. Ela tava assim, antes de ser transformada aqui, viu? Tá aparecendo ali na tela, Carla? A foto que o Leandro tirou de você, viu? A gente tem um vídeo pra exibir também, mas só depois, você segura a tua curiosidade aí, que a gente vai mostrar só depois. Antes, deixa eu perguntar aqui pra Carla, que tá aqui, eu tô vendo toda a produção, todo o trabalho feito. Tá feliz, Carla? Muito, muito mesmo agradecida a todos. Superou o que você tava esperando? Nossa, bem mais do que eu esperava. Você tá maravilhosa, viu? Obrigada. Maridão? Ah, vai. Vai agradecer também. Todo mundo vai. Ai, gente, eu fico feliz demais, viu? Bom, fica aí, até o final. Porque no final, você vai ver a transformação efetivamente aqui da Carla. Eu já vi, você em casa vai acompanhar só depois. Segura a ansiedade, Carlitia? Daqui a pouco você vira. Antes, deixa eu chamar aqui o anjo da guarda, Leandro Elias Chegamata, analista de marketing do Grupo RCN, que, aliás, cuidou dela muito bem essa semana, é isso mesmo? Exatamente. Mais uma transformação, mais uma semana daquele jeito que a gente gosta. Você foi bem tratada pelo Leandro? Muito bem. Aqui, ela falou no microfone. Muito bem mesmo. Adorou. Adorou. Eu amei essa pessoa. A gente tem um vídeo bem curtinho de como que foi um compilado aí da semana do Leandro e da Carla. Quer dizer, da Carla pelas mãos de Leandro. Vamos acompanhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, vocês viram aí o resumão em 30 segundos de 3 dias? De 3 dias, do que foi a semana da Carla aí, que agora o resultado está aqui. Pois é, que a gente já viu, mas o pessoal de casa ainda não. Então chega de mistério, corta aqui para a câmera 1 e vamos lá, vamos lá, vamos lá, maravilhosa. Aê, lindíssima. Está feliz? Muito feliz, estou agradecida, imensamente agradecida a todos que fizeram a parte dessa realização, dessa transformação. E que Deus abençoe o Leandro por ter me acompanhado. Você por ter aturado o Leandro, isso sim. Ele é um amor de pessoa. Não se iluda. Há controvérsias. Gostei pela recepção também. Imagina. E as meninas também, né, da Outlet Langerie. Vamos chamá-las, vamos chamá-las aqui, ó. Vem pra cá, meninas. Temos duas convidadas parceiras aqui no quadro Transformação. Olha só, todo mundo juntinho. Chega mais, chega mais, porque a gente vai usar o microfone aqui, ó. Vamos lá. A Márcia. Márcia, eu falei que eu sou péssima com o nome e você não duvide disso. Márcia. Como é que foi, Márcia, que fala da Outlet Langerie? A Outlet Langerie, ela é uma loja especializada em lingeries aqui em Três Lagos. Somos uma franquia, temos mais de 120 lojas espalhadas pelo Brasil. E a gente foi um prazer poder contribuir com a transformação e deixar ela ainda mais maravilhosa com a lingerie perfeita. Ah, bom, tá aí uma coisa que a gente não pode mostrar aqui na TV brasileira, vamos ficar devendo. Mas eu tenho certeza que foi a escolha mais assertiva possível. Foi, foi perfeito. Ai, que bom, que bom que ela gostou e que deu certinho, que é pra ela arrasar na transformação. Maravilha. E quem também tá com a gente é a Kathleen. A Kathleen que não veio de mão vazia, hein, Kathleen? É, eu sou a Kathleen, da Dona Onça Cosméticos. A gente fica bem feliz em poder participar desse programa, né, e ajudar na autoestima. Eu acho que é muito importante a gente resgatar e lembrar que a gente tem que sempre estar bem com a gente mesmo, porque a gente faz todo mundo bem ao nosso redor. Então a Dona Onça Cosméticos fica no centro. É, vendemos três grandes produtos na mesma loja, que é a VOM, Eudora e Natura, pronto entrega, que é uma novidade em Três Lagos e vamos fazer quase um ano. E eu sei que você já foi lá na nossa loja, mas eu trouxe um mimo pra você. Ó lá, ó lá, não sai de mal prazer. Maravilha. Obrigada. E eu não posso deixar também de parabenizar vocês, porque eu abri o programa falando que hoje é o Dia Internacional do Homem e também Dia do Empreendedorismo Feminino. Duas fortes empreendedoras aqui, parabéns. Obrigada. Agradecer também a Gabriela Fernanda do MG, a Jaque, todos os profissionais. Agradecer também a Priscila da Fitocá, que não pôs estar aqui com a gente. Meninas, um super beijo, vocês fizeram a diferença. Cadê o microfone? Vamos devolver aqui pra nossa entrevistada. Eu pergunto isso em toda sexta-feira, toda transformação. Em uma palavra, como é que você define o transformação? É a realização de um sonho. Três palavras, hein? É difícil resumir uma. Sonho. É um sonho. Não é realizado, né? Não foi só sonhado. É, sonho realizado, concretizado, assim, autoestima, né? Bem elevada e bem agradecida por tudo, né? Que fizeram por mim, pela atenção que tiveram comigo. Ah, todo cuidado, né? É, agora você vai comemorar. É, o Maridão agradece. Ó, outra coisa que eu falo também pra todas as meninas aqui, é que banho só domingo. Brincadeira. Meninas, obrigada, obrigada, Leandro. Te espero daqui duas sextas-feiras, viu?